Ela me deixa sem norte, mas não é um ponto cardeal Eu sou um homem de sorte por ter uma mulher ideal O que ela faz pra mim tá certo, mesmo o errado tá certo Pra mim é perfeito e já não sou um homem normal Ela me mudou, estou excepcional Juro sua beleza alimenta meus olhos É tipo cenoura faz bem nos meus olhos Ela é linda ao quadrado Fico sem ação quando meto em vestido Eu fico mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu fico mole, mole, mole Quando eu a vejo Mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu fico mole, mole, mole Quando eu a vejo Ela é o corpo que faltava na minha alma Já estou completo, não preciso de uma outra dama Ela é minha queen Reina em mim Sou em mim, sou em mim Já não sou um homem normal Ela me mudou, estou excepcional Juro sua beleza alimenta meus olhos É tipo cenoura faz bem nos meus olhos Ela é linda ao quadrado Fico sem ação quando meto em vestido Eu fico mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu fico mole, mole, mole Quando eu a vejo Mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu fico mole, mole, mole Quando eu bello Eu fico mole Essa dama me deixa bem mais Eu fico mole, mole, mole Eu fico mole, mole, mole Quando eu bello Mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu fico mole, mole, mole Quando eu bello